Olá, meu nome é Lilia, eu sou psicóloga de uma unidade básica de saúde em Campinas e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência no acolhimento dos pacientes de saúde mental durante a pandemia de covid-19 que a gente tem passado. Nós iniciamos uma abordagem terapêutica organizando uma equipe multidisciplinar onde nós éramos em três psicólogas, sendo uma residente, dois farmacêuticos, sendo um residente também, dois enfermeiros, sendo uma residente, quatro agentes de saúde e um auxiliar de enfermagem. Dentro desse trabalho, nós selecionamos os usuários que faziam retirada de medicamento pelo sistema da farmácia e aí passamos a fazer atendimentos para eles por telefone um acolhimento, ligações, teleatendimentos via telefone. A equipe também pôde se reunir semanalmente na escola, fora da unidade, que ficou numa unidade anexa, para discutir os casos, outras abordagens, estratégias de como abordar esses pacientes, modo de atendê-los durante esse período de isolamento social. Esse primeiro piloto deu origem para vários desdobramentos e eu vou falar um pouquinho para vocês alguns que a gente tem estudado e tem pensado em como fazer efetivamente acontecer na equipe. Alguns dos desdobramentos, um deles, por exemplo, é um grupo de acolhimento via Google Meet, que as residentes principalmente vão fazer funcionar, mas junto com as psicólogas e outras pessoas da equipe, para facilitar a troca entre os usuários desse momento tão peculiar que tem acontecido e que nós estamos vivendo. Também um canal no YouTube, onde vai ser um voltado para temáticas de saúde e bem-estar, onde a gente vai levar diversos pontos de informação para os usuários. Uma pesquisa mais aprofundada em saúde e medicalização, tentando pensar, depois do Covid, novas práticas, pautadas principalmente em práticas integrativas para esses usuários, e entre umas outras coisas que nós vamos idealizando e estamos pensando aqui. É um trabalho bastante extenso, mas eu acredito que nesses três minutinhos eu consegui passar para vocês um resumo do nosso trabalho, da abordagem que a gente tem feito com os pacientes da saúde mental aqui, nessa unidade, tentando buscar da melhor maneira levá-los a pensar, a se cuidarem. Eu espero que todos vocês estejam bem, bebam água, usem máscara, se protejam. Muito obrigada pela atenção.